para casa, vai, 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 ai, ai, moleque, eita porra, mora, filha salve rapaziada, bem vindo ao vídeo, um dos vídeos mais esperados do canal que é o vídeo de quem? do rachinha, do teste, do pega, de tudo aí da pis do Cauê contra a super 190 aí, como que é o nome do motor? tá muito sol, hein? Zung Shen, do Pedrão, então bora pro vídeo, deixa o like e o anil, vamos começar o que você tem pra falar da Zung Shen aí, ô Pedro? ó, que o negócio é bruto, velho é bruto? é bruto e atalho e o Zé, que tem pra falar da bici? tem nada não você tá meio triste, que é o que aconteceu? o cara desafiou, você aceitou, tem que acontecer eu tô na concentração, eu tô igual aqueles lutadores eita bexiga, mano, o que tá acontecendo ali? olha ali, rapaziada, ó, a gente tá aqui numa fazenda do tio do Aracá cadê o Aracá, que fala nisso? aqui, ó aqui, o japonês tá aqui ele cedeu espaço pra nós gravar esse vídeo, né? obrigado aí, tio Toyama aí, por ter emprestado aí o lugar aqui isso aí, moleque, é nóis é isso aí, Pedrão ó, é uma pistinha pequenininha daqui ali só, rapaziada, ó deve ter o que ali? uns 500 metros? dali? tá aqui ali, ó, tá aqui uns 500 metros aqui pra gente ganhar esse espaço aqui no meio das vacas ó, a plateia ó a plateia aqui, ó e aí, rapaziada, você vai torcer pra quem? vai torcer pro Cauê ou vai torcer? ó, chega mais lá embaixo lá, ó chega mais aí, meu ó, chega mais aí pra assistir o Rachim aqui, ó vamos ver o que vai dar aqui, ó e aí, Cauê? você vai perder na frente das vacas, mano? ó a plateia que pegou aqui, rapaziada, ó os brancos, peraí peraí, então os pretos é da Autogiro e os brancos é do Pedrão? é, mas é o maior maluquinho vixe, mano, mas olha aquela ali, olha aquela ali, ó olha ali, ó olha ali, ó, tá comendo, ó olha aí que tá comendo, 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 ó e aí, Autogiro Motos, aí vai torcer pra nós ou não vai? é, come, enche a boca aí que daqui a pouco você começa a berrar, não é que não vai ganhar, hein, meu ó, a plateia tá grande, bicho olha lá atrás, a torcida do Pedro lá atrás, lá, ó não, pê, já tão ali, ó é isso aí, rapaziada tá aqui a bisoca, ó filma aqui, ó, filma aí, ó filma, filma, rapaziada aí que eu vou ligar não, filma aí, rapaziada não, esse aí vai espantar a rapaziada, né olha lá já olhou brabo, já olhou brabo, ó olha lá, olha lá aí a torcida, a torcida já comemorando já, moleque a torcida ficou foroçada já, hein a torcida ficou foroçada agora, aqui, ó a Zung Shai, aqui, ó tá aqui, ó moleque, eu só quero ver ó, vai sair de lá, né vai sair daquela árvore lá e termina aqui no carro do Arakaki não, mas faz daqui pra lá, mano é, essa terra aí tá foda, velho tá, não, mas termina aqui, ó vem de lá aqui só vai fazer aqui, ó o Tô Lama, lá, com o que é? Tô Lama? Toyama Fazenda Kavakami é isso aí, moleque ó, só falando aqui um pouquinho da moto aí, pra quem não conhece aí, ó isso aqui era uma era uma Super 100 a gente colocou esse motorzinho não, ela é uma Super 100 é só com o motor o motor já é 190 cilindrada, rapaziada liga a Jungle 100 aí que a torcida vai comemorar que a torcida tá aqui atrás, rapaziada a plateia aí, tá com nós olha lá, já fica todo avoroçado, ó eita, doido tá bom, vamos avalar a torcida a torcida aí, ó todo mundo na expectativa de ver o pega aí, ó a boiada do Tô Lama é isso aí a gente anda com 150ml de óleo ah, como o espacinho é curto aqui, não vai nem precisar dar mil pra acompanhar, né não, não precisa não aí vai no meio, já trupico, já cai aqui então é isso aí, rapaziada é as motos trupico, manda outra bicho, tem um bagulho picando nele aqui, bicho tá doido? tá louco vamos alinhar as motos não dá pra nós sair de lá daquela árvore lá e terminar aqui, ó vamos sair daqui daqui? tem visão de quem vê mas é a torcida que tá aqui atrás não vai ver, mano, vindo só vai ver a saída não, mas aí finaliza aqui, ó finaliza aqui, né é melhor fazer daqui pra lá mesmo, Ricão daqui pra lá é melhor, Ricão ó, ali já tem pergoso alguém vim de lá, você tem visão de lá de cima, lá, ó vira pra lá assim, ó lá não, tipo o tio Kevara tá lá é, querendo ou não aqui, ó a fazenda aqui rapaziada, a fazenda aqui é grande, cara olha aqui a mansidão da fazenda fechou a fazenda só pra nós ó, só fazenda olha lá, morro lá pra trás, ó morro lá pra trás, ó olha aqui, nós tá mostrando tudo aqui, ó é a fazenda do tio Toyama, filho fechou a porteira lá então, vamos alinhar as motos a saída vai ser aqui, então? vai então vai, põe as motos alinha as motos aí, Cauê já passou já, filho 21, 21 CV 21 CV, que mais? ela tem um quilo e meio de topo 62 de curso por... 62, 62 62 de curso por 62 de pistão, rapaziada então o motorzão quadradão aí, ó 62, 62, ó vai girafa top, vai girafa então vamos, vamos, vamos alinhar alinhar as motos ali, ó os caras vão alinhar enquanto os caras vão alinhando as motos ali, rapaziada a torcida tá aqui na expectativa esperar os caras alinhar as motos ali a gente volta aí já, rapaziada rapaziada, o neguinho tá lá, ó o neguinho lá na linha de chegada lá, rapaziada, ó ó, o neguinho lá na linha de chegada lá ó, lá vai ser a linha de chegada, ó ó, lá o neguinho lá e os caras estão aqui, rapaziada, ó ó, os caras estão aqui já aguenta os corações quem que vai dar a largada aí? quem que vai dar a largada? quem que vai dar a largada aí? vamos o Aracac tirar o sutiã ali é, o Aracac tá lá lá o Aracac, tira o sutiã ali tira o sutiã rapaziada, a B240 e aqui, rapaziada, ó é o Aracac dá a largada você dá a largada, Aracac Aracac, vem aqui no meio, aqui, ó você abaixa a mão assim, ó você abaixa a mão assim o Aracac dá a largada olha lá, rapaziada, ó vai, Aracac, vai vai, vai, ae, moleque eita porra, a bola é piche, maria o Cauê tomou, mano o Cauê tomou rapaziada, o Cauê tomou, louco parece que tomou, japonês, Cauê? tomou, tomou tomou, né, mano? veio contadinha no final ali, mas não deu tempo não é, a motinha lá é é mais acertada é melhorzinha, rapaziada vamos esperar os caras voltarem pra ver o que eles acham rapaziada é, o Cauê levou essa a Super 190 ali ganhou, né, cara tá com o melhor acerto a moto Cauê ali, pelo que eu vi, não tá um acerto legal, não e eu vou com a CB1000 agora esse pedacinho aqui acompanhando pra gente ter uma imagem próxima ali de ver como que é o movimento ali do pé, ali, certo? então vou com a CB1000 aqui vai lá vai lá aproveitar o momento aí eu vou mandar um salve lá pro Zé de Franca lá da Honda parceirão nosso aí da Autogiro eu olhei assim, não sei o que eu tava aqui perto aí eu aaaah cara, eu vou muito louco, mano também ali, ó vai cair na terra aí tá, mano, mas é 5 a por sair aqui, hein tem guasagem nossa muito da terra vai vai lá, não vai dar lá, não vai dar lá, não vai dar aí, rapaziada vai, ó espera aí, Betinho vai pra trás pra pegar a hora que eu baixar a mão, hein 1 2 3 Vai, moleque Vai, que é doido Que cabiga, mano Acelerou tudo, tinha pra acelerar? Ah, a gente acelera aqui, só que nem entrou a marcha Tu entrou a marcha? Ei, caralho, mano Não entrou a marcha do bagulho, mano? Vai voltar? Então vai, vai Vai voltar, vai Vai, sai roubando, caber, rouba, caber Olha o vasco, ele tá vendo agora que é no vasco É, rapaziada, não deu muito bom pro Cauê não, hein, ó Ele botou no lobbyzinho aqui Ó, tá lá, a plateia tá tudo a favor do Pedrão aí Da Zung Chan 190 aí, ó Ó Cauê, mas o que que tá acontecendo aí? Você tá vendo, tá conversando com a torcida aí? Ah, eu tô é brabo, viu, mano? Tá brabo? Tô brabo, os caras veio tudo pra me assistir aí, ó Ó aí, todo mundo assistindo aqui na chaca, na fazenda, no sítio O bagulho eu perdi, mano Ô, louca, ui Mas o que que você tem pra falar da Zung Chan aí, 190? O bagulho é bom, mas eu vou buscar ele lá na cidade dele agora Você vai? Agora vai ter revanche Vai ter revanche então na nossa cidade? Vai ter que ser na nossa cidade Porque tomou duas aqui, mano Ó, e quem perder vai pagar o... O outback Outback, vixe, lá tem outback Ah, agora mexeu Agora é de verdade Agora é de verdade, hein Eu vou colocar tudo que eu puder colocar ali E se você quiser melhorar alguma coisa aí Vou melhorar, velho Então um vai ser um, agora vai ser um Acho que a gente... Lá, peraí, peraí, peraí Mas lá tem Lá tem uma fazenda assim, igual a do tio da Laca aqui, ó Tem uma fazenda aí Tem uma fazenda assim, né, providencia, né Rapaziada É... a bis ali, pelo que eu vi Ela não tá legal nessa afinação das marchas ali, né Ela tá meio que... não tá rendendo, né Ela dá aquele pulinho e depois ela parece que... Ah, dá um pulinho, parece um canguru, mano Eu quero uma moto, não quero um canguru Ela pula e... Estaciona, fica pulando só Aí, cara Mas foi da hora, velho Mas foi da hora, vixe Foi da hora, olha como a gente saiu ali a primeira puxada A segunda puxada aí, parece que ficou meio com dó de acelerar, né Nossa, eu quero ver... Ele falou assim, ah, mas eu tenho que voltar embora ainda, meu É longe, né, tá uns 30 quilômetros, mano Olha lá, a cidade lá, ó Ah, é mesmo, dá pra ver lá, rapaziada Olha onde nós tá lá, ó Não, vocês tão longe e eu quem sei que vou tá rodando Olha lá onde tá a cidade, velho Olha lá, olha lá, tá vendo os prédios lá, ó Lá é a cidade, olha lá Ó, agora a gente conseguiu puxar, ó Olha onde que tá a cidade lá, tá vendo, ó Olha lá a cidade, os bairros, tá tudo lá, ó Olha lá, olha lá a cidade, ó E olha a redondeza que a gente tem aqui, rapaziada A plateia, olha aqui A gente tem que dar a volta lá dessa montanha, é longe, é 30 quilômetros, velho 30 quilômetros, as porteiras fechadas e o vídeo top, né Então é isso aí, tem que dar uns parabéns aí pro Pedrão Que a motinha... Na verdade... É, a moto é boa, é boa, né A moto já veio pronta e é isso aí mesmo, mano O bagulho... O bagulho anda, mano O bagulho é filé Mas, ó, eu vi lá o pessoal perguntando aí De importação, cara, ó Sai muito caro, velho Tem que ter dinheiro e tem que ter coragem Você pode perder no meio do caminho, né Imagina, imagina se o cara tivesse mandado uma pedra, velho No meio do pacote, o cara colocou uma pedra É, o cara abre a embalagem e tá um tijolo Ó, neguinho, ô, ô, dono da MT Olha aí Já fez o rachinho aqui agora Deu os parabéns pro... Pro... Pro Pedrão aí Que o Pedrão deu duas sabugadas Mas se você não avisasse o rachinho agora MT versus a moto do Mike Em Today, 370, hein Nossa 321 com 371 lá, ó Nossa O que você acha? Você encara o desafio? Vamos lá Mas, próximo vídeo, né Próximo vídeo Próximo vídeo, hein, rapaziada Será que você encara, neguinho, na Today? Vamos, vixi Fazer esse desafio aí? Vamos Tem que colocar a metinha de like Fique aí, fi Rapaziada, ó 20 mil likes nesse vídeo 20 mil likes pra gente trazer Um rachinho aí entre a MT 321 CC Versus a Today E a CB1000? Vai com qual? Vixi, a CB1000 vai com a torcida ali Olha com o boi ali, ó Beleza, rapaziada? Então deixa o like Não faça isso que nós fizemos aqui A gente tá num lugar privado Reservado Fazenda Então, numa faz... É, num lugar privado E numa fazenda É tudo a mesma coisa Então é isso, rapaziada 20 mil likes Que a gente vai trazer a Today Versus a MT03 Beleza? É nóis Até o próximo vídeo E tchau Você veio aqui, sabugou o carro e vai embora Assim, de boa? Não, não, não Por que que tá acontecendo? Tem, tem, tem Tem outra ali Tem projeto meu também Tem outra projet... Peraí, como que é? Estou a nome? Não, ele veio que vai bater em mim e vai embora É, boa, rapaziada Tem outro projeto meu ali, ó E dá pra ir pra ela também Qual? O motor do Mike É nada Mike? É, ué O cara tá querendo me desafiar com aquele trem ali, véi E aí, Bahia? É impilotável Ô, louco, mano É impilotável aquilo lá, fi Não, mas é aí que tá Então, tá bom Nossa E aí, se ela aceitar esse desafio? Não, vou aceitar, galera Ah, se lasque Se lasque Não, 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 não